O que é feito de você, ó minha mocidade, ó minha força, a minha vivacidade, o que é feito dos meus versos e do meu violão. Troquei-os sem sentir por um simples bastão e hoje quando passo a agorizada pasma, horrorizada como quem vê um fantasma. E um esqueleto humano, assim vai, camboleando, quase cai, não cai. Pés inchados, passos e falsos, olhar embaçado, nenhum amigo a meu lado, não há por mim compaixão. A tudo vou assistindo, a infratidão resistindo, só sinto falta dos meus versos, da mocidade do meu violão. O que é feito de você, ó minha mocidade, ó minha força, a minha vivacidade, o que é feito dos meus versos e do meu violão. Troquei-os sem sentir por um simples bastão e hoje quando passo a agorizada pasma, horrorizada como quem vê um fantasma. E um esqueleto humano, assim vai, combaliando quase cai, não cai. Combaliando quase cai, não cai. Combaliando quase cai, não cai. Campanile